A educação, porque eu sei como o mundo tá aí hoje. E já sabe com quem você vai querer ter os seus filhos. Já, já. Já tô trabalhando pra isso. Quanto tempo já de namoro? E eu não posso falar mais detalhes. Quanto tempo de namoro? Porque você sabe que gravidez no começo não é bom contar. Eu sei. Ah, tá grávida. Tem alguma mística aí? Deixa isso no ar, é o máximo que eu posso... A mulher de Dudu tá grávida. Dudu vai ser papai? Não sei. Não, isso tá muito perto de acontecer. Dá um pouquinho pra gente. Dudu vai ser papai? Vou ter que comer um bombom aqui, rapaz. Calma pra gente não espalhar fake news. A sua esposa está grávida. Ou pode estar grávida? Pode estar. Pode. Pode estar. Pode estar. Olha aí, Cacá. Vem um Duduzinho aí. Um Duduzinho. Será que ele vai falar? Será que ele vai falar que ele vai falar? Igual ele. Já pensou? Terninho com a barriguinha, mãozinha na barriguinha, assim. A gente já pensou. Agora, pessoal. Se for, eu vou gostar. Você vem de terno e gravata. Você anda assim o tempo todo, né? Boa pergunta. Não. Mas eu costumo andar assim... Eu vou comer, é seu. Porque se alguém... Não, eu comprei. Pode comer, pode provar. É aqui da Record. Eu passei numa moça ali. É, a moça que vende o pistache. Esse é pra minha esposa, que eu comprei pra ela. Não é o brisadeiro isso aqui, não. Não é o brisadeiro, não. Não é o brisadeiro. Ainda bem. Esse aqui é de limão. Ai, que delícia. Eu vou pegar esse. Limão siciliano. Esse aqui é de merengue. De merengue. Merengue. Esse aqui é azul. Não sei o que é azul. Deve ser de... Do quê? Blueberry. Aliás, é só mandar um beijo, tá? Desculpa te cortar, Cacá. Porque mandou-se, pagou aqui e a gente para tudo. Ah, claro. Boa noite, Cacá. Bruno e Dudu, seus lindos. Cristiano e Navarro. Obrigado aí pela sua participação. Desculpa te cortar, Cacá. Eu conheço ela. Conhece? Não, eu conheço daqui, do Link. Ah, tá sem dúvida, hein? Tem marshmallow dentro, ó. Olha que delícia. Marshmallow dentro. E o que você faz? Vai lá, Cacá, vai lá. Só voltando ao assunto, roupa. Roupa. Você usa o tempo todo? Não. Mas eu gosto de sair de vez em quando de terno. É bom que as pessoas têm acesso a mim. Falem comigo. Conversem comigo. Estejam comigo. Eu não ligo de me parar nem na rua. Tiro foto e tal. Dou atenção. E, às vezes, sem terno, as pessoas ficam com desconfiança. Será que é o Dudu? Uma vez, um motorista chegou e falou assim, Dudu, você... Dudu, não. Ele falou, você parece... Posso te falar uma coisa? Você não liga, não? Eu falei, não. Você parece aquele jornalista do SBT, aquele garoto que faz quatro da manhã. Aí eu fui levando ele. Eu falei, é? Por onde que ele está? Ele falou, não sei. Saiu do SBT. Não sei por onde anda. Não sei por onde está. E, no final da contagem, não falei com ele. Não falei para ele. Não revelei o que era. Deixei no mistério. Mas hoje ele deve estar sabendo que era eu. Está sabendo. Aliás, é legal a vida lá no Piauí? Como é que você... Aliás, eu queria saber o que você faz. A da roupa foi... Era uma curiosidade. Eu passei muito pouco lá, né? Muito pouco tempo, assim, de... Diretamente, assim, para... Mas já deu para conhecer. Porque a Teresina, a capital, é uma cidade... Dois pontos diferentes de São Paulo que tem lá que me agradaram. Tudo é perto. Em oito minutos eu estou no aeroporto. Em oito minutos eu estou na TV. Que maravilha. E uma outra coisa que me agrada, não agrada a todos, mas em particular eu gosto do calor. E lá é calor. Não existe frio. Você fala assim, ah, naquele mês é frio. Não. Naquele mês baixa um pouquinho a temperatura e continua calor do mesmo jeito. É muito quente lá. E tem muita gente que mora aqui em São Paulo, que é do Piauí. E a minha carreira... Eu nasci aqui em São Paulo. Vivi, morei aqui em São Paulo o tempo todo. Tive episódios com 14 anos de oito meses de trabalhar com comunicação em Minas. Depois, rapidamente, voltei. E depois fui trabalhar já... Não, de Minas eu passei por algumas emissoras. Depois cheguei no SBT. São Paulo, tudo São Paulo. E no final do ano passado que eu cheguei aí para o Piauí para fazer o programa. Mas trazendo sempre notícias de São Paulo e a realidade de São Paulo. Porque São Paulo é muito importante para o mercado publicitário. Sim. E qual vai ser o lazer? É isso que eu queria saber. Porque eu não imagino você, sei lá, jogando videogame. Eu não sei se você joga bola. Ó, esporte nenhum me agrada. Não. Nada. Videogame também não. Detesta. Eu jogava quando... Mais novo. GTA. Sim. E enquanto não chegava a minha vez, eu ficava narrando. Foi lá que eu testei narrar ocorrências policiais. Enquanto não chegava a minha vez, eu ficava narrando igual fosse um programa policial. Ah lá, perseguição à moto em velocidade, hein? Moto em velocidade. Você sempre foi um... É. Sempre foi de determinação para ter. Tava dentro de mim e ela palpitava essa comunicação. É. Ora, coitado dos amigos, né? Coitado. Que estão jogando em game. Aí, lá vem a moto. Fica quieto, pelo amor de Deus. Pela boca. Ai, ai. Era os primos. E você se diverte como, Dudu? É. Qual que é o seu lazer? Televisão. O dia inteiro? Por incrível que pareça. Eu consumo televisão, eu vejo notícias, eu vejo as audiências. Tanto é que, quando eu tava no SBT, eu não só cuidava do meu horário, porque eu fazia o jornal, não só apresentava, eu não chegava lá pra ler TP. No começo, sim. Depois eu aprendi que eu podia participar. E aí eu comecei a ir atrás do conteúdo. Eu pegava, assistia duas afiliadas do SBT que tinha programação local, pegava as matérias que eu achava boas, pedia, a rede pedia as matérias, chegava no dia seguinte pra eu exibir no programa. As imagens mais impressionantes, eu fazia uma checagem. Hoje, essa matéria tá muito fraca o assunto, tira, essa aqui tá forte, tá boa. Então eu fazia essas estratégias. Então eu sempre fui fazendo. E isso é a minha paixão, o meu amor é o que eu sei fazer. E aí, além do meu horário, eu não cuidava só do meu, eu cuidava dos outros horários também. Porque eu conversava com o Silvio muito de programação. E dei ideias a ele que estão lá no ar até hoje. Ah, é? E era super certo. As novelas do almoço, né? As novelas do almoço foram... Foi assim a conversa. E eu vou agora interpretar e fazer direitinho como o Silvio fez. Tá na minha memória. Não teve o dia do bigode? Sim. Que ele pegou e falou assim, mamá, mamá, esse bigode. Lá pessoalmente? Sim. No salão que ele tava... Bujaça. Tinha voltado de férias, tava pintando cabelo. E aí um diretor tinha comentado comigo que o SBT tava sofrendo muito na faixa do meio dia às três da tarde. Meio dia às três da tarde o SBT tava... Era o horário que tava complicado ali na emissora. E já tinham tentado de tudo. Tinha testado jornal, tinham tentado vídeos da internet com aqueles notícias impressionantes. Tentaram série, tentaram desenho, nada ia. Olha, dois pontos, dois pontos, dois pontos, perdendo pra band, uma loucura. Aí eu peguei e fiquei pensando comigo, pô, mãe. Eu ia pra casa, ouvindo o rádio e pensando. Meu Deus, o que será? Mas eu testo tudo. Aí veio a inspiração. Aí eu lembrei. A TV Globo tava perdendo com a Hora da Venenosa aqui da Record. Tava ganhando da Globo. Há anos, o video show saiu do ar. Se joga, testaram, saiu do ar. Testaram a reprise da grande família. O que que venceu? Novela. Novela. Depois que botou a novela. Aí eu falei, pô, e a novela ali foi duas da tarde. Foi a única coisa que deu certo pra Globo vencer um fenômeno. Tá aí talvez a solução. E novela a gente nunca testou. Testou, tipo, a tarde, mas lá, quatro da tarde. Não tinha testado meio dia, uma da tarde, novela ali. Aí eu falei, pô, é uma saída. E não custa nada. Uma reprise? Vai custar o que pra emissora? É só reprisar? Não tem custo. Aí eu falei, tá aí o negócio. Aí eu fiz, digitei lá no computador do SBT. Meio dia, carrossel. Uma da tarde eu coloquei uma novela intermediária, que era Uma Rosa com Amor. E duas da tarde eu coloquei Ana Raiz e Trovão. Porque a fragilidade era meio dia às três. Aí eu peguei uma novela a cada hora, né? Uma novela por hora. Então, eram três novelas. E aí às três da tarde eu coloquei Casos de Família e quatro da tarde Fofocando, Fofocalizando. E o Fofocalizando, na época, tava com uma hora e meia. E eu deixei ele com uma hora, uma hora. Pra depois entrar às cinco da tarde as novelas mexicanas. Imprimi esse papel e fui falar lá com o Silvio. Nesse dia, quando eu cheguei pra falar com ele, que ele cutucou do bigode, eu tava com papel no bolso. Aí, ô Silvio, o seguinte, tá indo muito mal do meio dia às três. Ele é mesmo. Tá indo mal. Mas eu já dei jeito. Eu comprei, e ele tinha acabado de voltar de Holanda, e quando ele voltava, ele voltava sempre com a novidade. Eu já comprei. Eu comprei uma novela chama Paixões de Gavilanes. Eles quiseram colocar Paixões Ardentes, mas, é, Paixões Ardentes, eu tenho que deixar Gavilanes, pro público saber, todo mundo vai assistir pra saber o que é Gavilanes. Aí eu, aham. E ele, também comprei uma série. Decisões do dia. Cada dia é uma decisão diferente. Bom, e também comprei, comprei também, uma outra série documental, Médica, não sei o que. E foi falando. Aí eu, Silvio, mas isso aí é dublado, não é? Ele, é lógico? É claro. Aí eu falei, mas afasta o telespectador. Por que você não testa a novela, Silvio? Você sabe que a Hora da Venenosa, a Globo virou o jogo com novela. Aí ele, é mesmo? Não, a Hora da Venenosa é em primeiro lugar. Eu falei, não, Silvio, conseguiu a novela virar. Ele, é mesmo, é? É mesmo? Aí eu falei, é, Silvio, inclusive, você deveria, do meio de as três, fazer três novelas. Começa com o Carrossel, que é um fenômeno. O Carrossel é tipo um Chaves. Onde você coloca, arrebenta. Tanto é que eu tinha essa noção. Por quê? Não estava na minha cabetira aleatoriamente. Quando o SBT reprisou o Carrossel, a tarde, que ele fez assim, a tarde que eu digo, um tempo atrás, antes daquela Neila Medeiros estrear, que ele colocou a única jornalista capaz de vencer da mesa, antes disso, o comunicado começava. A reprise de Carrossel não resultou no que a gente esperava, uma coisa assim. Só que, na verdade, não. A reprise de Carrossel estava dando sete num horário com o SBT. Tudo que tinha testado estava dando três, naquela faixa das 18h30 ali, uma época quando foi testado. E aí, era Carrossel e vinha Rebelde na sequência. E Carrossel fechava ali com 7.2 de média, entrava Rebelde e caía para quatro, para três. Aí eu falei, o negócio está em Carrossel. O Carrossel vai atrair. E eu lembrei que...